Eu estou aqui com José Márcio dos Santos, ele que é advogado, e abriu um processo contra o vereador José Luiz Borges Júnior, e ele vai explicar para a gente sobre esse processo. Bom, primeiramente, eu estava na minha residência, era por volta das 22 horas, quando algumas pessoas que são do Nordeste e também outras pessoas que não são da região do Nordeste. Eles viram aquela postagem após a apresentação do projeto de lei, que comemorava o dia 1º de abril, e lá eles faziam um comentário, e uma pessoa até comentou para ele ter cuidado contra a retaliação contra o povo nordestino. Aí, naquele momento, eu falei, não, não é possível que o vereador tenha essa conduta de fazer uma postagem contra o povo nordestino, vou confirmar. Então, eu verifiquei nas redes sociais dele, e lá constava aquela postagem. Inclusive, um, ele fazia a dimensão, fazia a divisão entre o Norte e o Nordeste contra os demais estados. E a outra postagem, ele mencionava o seguinte, se votasse no Lula e fosse um bom negócio, o Nordeste seria Dubai, hashtag paz, boa semana a todos. Então, primeiramente, eu fiz um print daquela postagem e repostei nas redes sociais minhas, marcando o próprio vereador com as minhas considerações, só que jamais eu faltei com respeito, sempre com embasamento na lei, em momento nenhum contra a pessoa do vereador, mas sim contra a pessoa dele, porque aqui não se trata de cunho político, porque, inclusive, não sou filiado a nenhum partido, não tenho vinculação com nenhum partido político, mas se encontra aquela postagem xenofóbica, porque ali ele já praticou um crime de xenofobia. E o que acontece? As pessoas, elas aproveitam, não se pode generalizar, que são todos, eles aproveitam as eleições como gatilho para manifestações xenofóbicas, principalmente contra o povo nordestino. E o povo nordestino, ele merece respeito. É por isso que eu sou nordestino, com maior orgulho, com maior respeito, entendeu? E eu respeito os demais estados, as demais regiões, porque as pessoas, muitas das vezes, por falta de cultura, elas não conhecem a cultura do povo nordestino, elas não conhecem o sofrimento do povo nordestino. Então, antes de falar, a gente tem que conhecer para depois a gente começar a falar. E jamais podemos fazer uma pessoa votar forçada, porque a democracia é exercida através do voto. Doutor José Márcio, aí logo após as postagens, o senhor teve a ideia de entrar com o processo contra ele? Sim, aí após a postagem, eu até mandei um direto para ele, dizendo que ia tomar as medidas cabíveis. Só que em momento nenhum ele mencionou, ele me respondeu, ficou inerte. E se você perceber, as mensagens lá do que estava lá nas redes sociais, todas as pessoas comentaram, eu vi que na época tinha mais de 200 comentários. Ele veio para cima de quem? De um nordestino. Então, eu peguei aquelas mensagens, repostei e pensei, no outro dia, eu quase, praticamente, eu não dormi, porque eu fiquei contrariado, porque jamais eu esperei que um vereador, eu já sou de Patos de Minas, eu resido aqui, aliás, há mais de nove anos, então uma postura dessa nunca aconteceu. Então, eu não esperava que o parlamento municipal fizesse uma postura dessa. Então, eu pensei, não, isso aqui não pode ficar assim. E aí, eu entrei em contato, até outros colegas, pessoas que são, inclusive, daqui de Patos, que são origem do Nordeste, falaram, não, vamos tomar providência. Só que as pessoas ficam com medo de retaliação e falaram, olha, você tem coragem? Falei, sim, a gente jamais poderemos estar diante de um crime ou até de uma conduta ilícita e a gente ficar calado. Se a gente calar, quem somos nós? Isso é da cultura do povo nordestino. Eu, que sou do Nordeste, nós somos pessoas que, o seguinte, se você falou, você vai ouvir. Só que sem agressividade, com educação, que é o certo, sempre buscando o seu direito. E também tem um vídeo, né? Ele indo até a porta da casa do senhor e vocês trocaram algumas conversas e depois ele vai embora. Sim, porque o que é que acontece? Essa postagem que ele fez nas redes sociais dele foi no dia 7 do 8, né? E no dia 9, por volta das 13 horas e 45 minutos, foi em torno desse horário, a gente estava chegando na nossa residência, ele descobriu até o meu endereço, né? Foi na minha residência, ele veio em Macharé, na contramão. Então, por si só, ele, por ser um vereador, já está dando um mau exemplo, porque aí já caracteriza uma infração de trânsito. E até a minha esposa já estava entrando na residência, a minha esposa até ficou assustada. Falou assim, olha, ele é o vereador. E eu não conheci esse vereador, então foi o primeiro contato. E eu fiquei até sem saber o que fazer, porque jamais esperaria dele me procurar na minha residência e tomar aquela postura de vir confirmar e ameaçar na minha porta, na minha residência. Que, inclusive, se você verificar, ele não foi lá para pedir desculpa. Ele foi lá para dizer, estou aqui, você vai fazer o que comigo? Eu fiz e eu faço. Que ele me humilhou, entendeu? Então, tem testemunha, pessoas que estão disponíveis aqui para prestar os depoimentos, os esclarecimentos. E quando ele percebeu, porque aquela conversa não ia parar, né? Porque ele já parou e já perguntou, você está nervoso, doutor? Eu falei, não, não estou nervoso. Simplesmente não concordo com aquela postagem sua. E o senhor, como vereador, o senhor tem o dever de ir nas suas redes sociais, porque às vezes a gente erra, mas nós somos seres humanos. A gente tem o dever de reconhecer o erro. Se retrata nas redes sociais, está tudo certo. Ele falou, não, eu não vou me retratar. Eu fiz mesmo, não fiz nada de errado. E eu não tenho medo de responder processo. E agora, quais serão os próximos passos? E o que é que acontece? Inclusive, nesse dia que ele foi na minha residência, era o dia que eu já iria formalizar essa denúncia contra o vereador perante a Câmara Municipal, né? Tomar os procedimentos. Eu, no dia 11, no mesmo dia do dia 9, eu fui na Câmara, formalizei, entrei em contato com a Procuradoria para ver os procedimentos a serem adotados. Porque o primeiro era fazer aquela denúncia perante a ouvidoria. Fiz a denúncia na ouvidoria. Foi protocolado dia 11 de 5 de 2023. Agora, o próximo passo, estou aguardando que, provavelmente na manhã, sairá o parecer da Procuradoria. E, após, eu espero que a Câmara venha para tomar as medidas cabíveis com a apuração, com a cassação desse vereador. Então, o senhor espera que ele seja afastado? Sim. Inclusive, na denúncia, eu solicitei que seja encaminhado o processo para o Ministério Público, que seja encaminhado para a Polícia Civil para apurar a conduta dele. E, inclusive, já solicitei o afastamento dele, após o conhecimento, após o parecer favorável, do vereador, enquanto o processo esteja em andamento, para não acontecer alguma interferência. E o senhor está com medo, a sua família, de alguma retaliação? Sim. Eu fiquei com medo. Inclusive, agora tem uma pessoa sempre que me acompanha, porque a gente tem medo de retaliação, inclusive pelas postagens que você vê. Ele é caque, inclusive tem uma postagem do assessor dele com arma no gabinete. E a gente se sente ameaçado, porque se ele for na minha casa ameaçar na minha porta, qual será o próximo passo dele? Então, agora, se for o caso, irei até mudar de cidade, ou até de estado, mas essa denúncia não irá parar por aqui. Entendeu? Então, ele não vai me coagir, ele não vai me ameaçar, ele não vai me intimidar, porque eu sou nordestino, e o nordestino não para, enquanto ele não vê a justiça sendo feita. E agora, agora é questão de honra, e é questão de defender o povo nordestino mesmo, é questão de defender eu mesmo, que eu faço parte do povo nordestino, eu faço parte do povo brasileiro. Doutor, o senhor quer fazer alguma consideração final? Sim, inclusive, já procurei agora o Ministério Público, antes mesmo da Câmara encaminhar o processo, e daqui umas duas, três horas, já estou encaminhando para que o Ministério Público apure aquela conduta, caso eles verifiquem que seja o crime de xenofobia, que é o caso em análise, para apurar aquela postura dele. E eu quero deixar claro a todos os patenses, a todas as pessoas do Brasil, todos no nordestino em especial, que jamais deveremos calar quando estivermos diante de uma conduta incompatível com as nossas leis, que inclusive a nossa Constituição, lá no artigo 29, inciso 8º, ela deixa claro que a imunidade do parlamentar, ou seja, do variador, no caso em questão, é uma imunidade diferenciada comparada com o deputado federal, estadual e senador, porque a imunidade dele é territorial, ou seja, ele tem imunidade apenas no município, e essa imunidade tem que ter relação com o seu cargo, com o seu mandato. E ela tem que ter uma questão de... Essa questão tem que ter o interesse público. Qual é o interesse público de divisão do norte e o nordeste? Qual é o interesse público de discriminar, incitar o ódio, ou praticar o crime de xenofobia contra o povo nordestino? Eu tenho certeza que isso se trata de um fato isolado, não podemos generalizar, porque os demais vereadores não têm essa conduta até o momento, não praticaram essa postura, e eu tenho certeza que as medidas serão tomadas perante a Câmara Municipal. Então, jamais é inaceitável que a sociedade patense venha até reeleger uma pessoa dessa, caso ele não seja caçado, porque ele não pode representar a sociedade patense. Ele é uma pessoa que ele... Ele vê que ele é uma pessoa arrogante, ele gosta de humilhar as pessoas, ele gosta de utilizar-se do cargo como forma de poder dizer, olha, eu estou por cima da lei, mas ele não está por cima da lei, porque a lei é aplicada independente do seu cargo, independente da sua função, ou da sua posição social. E eu tenho certeza que a Câmara não compactua com esse tipo de conduta, com esse tipo de postura, praticada principalmente nas redes sociais, com a quebra de decoro, que foi o caso em tela, praticado pelo vereador José Luiz Júnior Borges. Seu vereador, o senhor jamais pode fazer esse tipo de conduta, jamais o senhor pode voltar a praticar essa postura nas redes sociais. E o senhor deve respeito ao povo nordestino, o senhor deve respeito ao povo brasileiro, porque o Nordeste é o Brasil, o Nordeste representa o Brasil, e o Brasil representa o Nordeste. Sou nordestino com maior orgulho, eu faço parte da nação brasileira. Eu sou o Nordeste. O Nordeste é o Brasil. O Nordeste é o país